oi amigos tudo bom com vocês tudo bom pessoal nós estávamos aqui lendo os comentários né do último vídeo acredito que é o último vídeo sobre a pergunta que o marido fez sobre o pala né se você sabe o que era o pala fala aí marido que é o pala o pala é uma roupa típica aqui do rio grande do sul não sei se tem lugares aí onde vocês moram ou cidades que também tem esse vestimento e pode ser com outro nome é pala não é o pala não é que nem um carro que estão brincando já eu sei que é brincadeira estão falando aí eu gosto do carro para o pala mas não é é pala é uma roupa típica que a gente usa mais inverno tá bom pessoal mas a não vão deixar aí nem mulher nem mulher nem amor aí nesse vídeo né como é que é como é que é o vestimento tá bom pessoal é como o marido falou eu vi aí por cima que foi a não esqueci o nome dela agora é te né agora é te que se não me engano que falou que que achava né que que pala era tipo uma gola e o roger burger que eu vi agora pouco que tava falando entendeu que ele tava falando de um carro ou pala é que eu nem sei direito que que jeito é esse modelo aí né porque eu não entendo muitas coisas mas é como marido falou pala é um traje gaúcho né que a gente usa aqui no sul nos frios eu vou deixar mais ou menos aí um uma foto do da vestimenta para vocês saber o que que é o pala né que é bem quentinho nós não temos infelizmente nós não temos que eu nem sei que quanto que é o né o valor desse da vestimenta mas ele não é muito barato não acho que não os gaúchos aqui usam bastante no frio na geada né marido principalmente quem vive no campo é quem vive no campo lá usa bastante e pelo que eu saiba né é bem quentinho né e ele é colorido né amor é tem coloridos tem tem de outro jeito também só de eu já usei com certeza mulher também já usou não 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 usou já usou eu já usei a usou de cidade pequeno né isso é porque eu nunca usei não cheguei a a presenciar isso também de repente o vô né usou é como eu digo né às vezes em outra cidade se refere a outro nome como tem o aipim né mandioca sabe então nos outros nos outros lugares pode ser outro nome e então não estão achando que conhece assim assim pelo nome mas pode ser a mesma tipo de roupa é tipo assim ó vou botar ali porque tem hoje em dia tem uns pala bem bem maneiro assim bem bem legal né mas é digamos que é um é um cobertor que a gente bota por cima é é mais ou menos isso e ele tem uma touca e é alguns tem uma touca tá se não tem só uns negocinhos aqui ó tá bom vou ver se eu deixo uma foto aí para vocês em algum lugar sobre o que que é o pala aí vocês vão entender o porquê que nós estamos falando porque é uma roupa típica mesmo do Rio Grande do Sul usada no inverno isso aí tá bom pessoal beijo para vocês mas obrigado pelos questionários aí do pelo questionário pelos comentários que vocês deixaram muito obrigado você já tem um mosquito aqui bom e boa semana para vocês e embora nós vamos lá porque nós vamos perder o ontem beijo tchau tchau tudo de bom para vocês estamos indo pessoal e tá uma escuridão vamos pegar o ônibus vamos ver como vai ser o tempo hoje Como que vai estar o trabalho? Oi, amigos. Voltando aqui, tá? Fazer uma boia aqui. Eu sei que ninguém perguntou, mas o dia foi tranquilo hoje, foi muito bom. Só que eu esqueci de comentar aqui o link do canal dos amigos, tá? Que comentaram no vídeo, que entenderam que era Opala e Epala que nós estávamos falando, vai estar na descrição aí. Quem não conhece, eles vão lá conhecer. Eu vi por cima lá, na corrida lá, que eu vi que a Sandra Rocha também comentou. Ela falou Opala, mas a gente falou Pala, tá? Se vocês conhecem, sabiam o que era Pala. Então, nós vamos deixar o link aí. E o marido quer ver a notícia e não deixa eu falar. O link na descrição do vídeo aí, quem não conhece, os amigos vão lá conhecer. É a Gorete Rocha, Roger Birg e a Sandra Rocha. Se eu tiver falado errado, vocês me perdoem. Tá bom, pessoal? Cadê o ar? Aqui. Aí, então, é isso, então, pessoal. E nós vamos fazer a boia aqui, né? E nos arrumar direitinho para terminar a noite. Tá bom? O dia foi muito bom, uma maravilha. Mas, estou louca de sono. Um beijo para vocês e fui. Tchau. Vamos!